Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou o galito da lua Tal qual a dona do bordel Pedi a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá numa tábua ou no céu Chupavam manchas torturadas Que suvoco louco O bêbado com chapéu coco Fazem irreverências mil Pra noite do Brasil O meu Brasil que sonha O bêbado com chapéu O bêbado com chapéu